As redes sociais da Veste Casa, corre pra não perder as promoções e as novidades, hein? Sabe que a Veste Casa tem site pra você ver todos os produtos, realizar sua compra, sem sair de casa mesmo. Tem também Facebook e até Instagram, onde você vai encontrar ofertas e dicas pra deixar a sua casa ainda mais bonita. Ah, mas tem o YouTube, onde você consegue rever todas as dicas maravilhosas que eu vou passando aqui. Legal, né? Olha, vou te falar, você não pode perder nenhuma oferta e aproveite e veja as melhores dicas do dia. E acesse facebook.com, olha lá, barra Veste Casa, Instagram, arroba Veste Casa, underline oficial. E ainda o YouTube, Veste Casa Oficial. São muitas ofertas pra você aproveitar, dá uma olhadinha lá, curta e compartilhe. E se quiser, pode realizar suas compras pelo site mesmo, é uma boa pedida, viu? Super fácil, seguro, entra pro Brasil todo. É só acessar vestecasa.com.br e aproveita, Veste Casa. O melhor em cama, mesa, banho e decoração pra você. Entra lá agora, ó, vestecasa.com.br. Bom, deixa eu falar do meu...